Sou Matuto Sou Matuto Meu rancho é simples, mas tenho felicidade De vez em quando eu vou na cidade Buscar o gás pra queimar no lampião E o combustível que eu queimo no meu fogão É uma árvore que morreu na natureza Meu coração fica uma brasa acesa Pra replantar mais um árvore no sertão Que infiltra o ar que alimenta meu pulmão Da fumaça venenosa que o progresso está gerando Meu santuário aos poucos tá se acabando Vai a floresta e fica a dor no coração Aí galera boa tarde ó comecei a filmar uma hora dessa Correndo no meio do mundo Estou aqui na região Lagoa do Ouro De marcar uns poços artesianos aqui ó E cheguei num lugar bonito Vou mostrar pra vocês aí que vocês não conhecem O que é bonito Aqui tem lugar bonito aqui ó Cheguei numa casa Vou mostrar a casa bacana aqui pra vocês Nossa amiga aqui Se sugando Se sugando aí ó Quantos anos tem a casa? Deve ter uns 150 já Eita aquilo aí eu Eu nasci daqui quase Nasci daqui e se criou Quando meu pai comprou Já tinha casa? Rapaz que negócio Então ela é o que? Ela é type? É type Ah rapaz é type É maneira de primeira qualidade Olha A marquita e grita aí Mesmo aqui Eu não estava nem observando aqui ó Olha Que estrutura interessante aqui Rapaz que negócio bonito Olha aqui ó Rapaz isso é lindo demais Eu morava no canto Mas o senhor não pretende Reformar nem mexer não É pra morar De onde que tá Não pode mexer não Aqui daqui de mestre não É Aqui é traço do meu pai e de mãe Esse aqui é seu Jaziel ó Vim marcar um poço pra ele É vizinho meu aqui Vizinho E Ele também tem um canal aí Diga o nome do canal É Beto Alves Sítio Voireno Voireno é o nome aqui né É Rapaz isso aqui é bonito Eu vou no igrejinho Mostrar ali pra vocês E mostrar a região todinha Dá pra ver a região todinha Garão de tudo De tão alto que é né Olha A dificuldade aqui é só É água Aí tem que comprar um monte de caixa Pra ficar acumulando Guardando Olha As palmas Olha Não é Não é Olha Olha É Aí tá certo Olha aqui ó Vou mostrar aqui Olha aí ó Rapaz essa palma é aquela que Que deu problema com a funilha É Mas aqui não deu não Aqui não deu não Olha aqui ó É porque a funilha não vem pra cá não Que é muito alto Aqui é a bola de ouro A bola de ouro A bola de ouro Olha que coisa linda Eu vou mostrar aqui um alto aqui Pra vocês Olha As galinhas correndo no terreiro Olha Olha aqui ó Vou mostrar pra vocês Aqui onde eu tô Esse é um lado O outro é mais lindo ainda Olha Olha O poço vai ser ali ó Naquela casa Depois daquela casa ali Olha 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 a vista que esse pessoal tem aqui ó Olha que coisa linda Eu vou mostrar lá do outro lado pra vocês Vocês acompanhar aqui ó Olha Imagina aqueles pé de jabuticaba ali Quando tiver Tudo cheio Aí vai ser Lindo demais Rapaz Olha Galinha no terreiro correndo Aí nós viemos com uma galinha Só não trouxe perto de viola Senão Olha Cada Cada galinhona Olha Olha Ele vai me mostrar aqui ó Olha Palma tem com força A terra aqui é muito boa Olha Olha Rapaz Eu achei bonito Sabe o que aqui Olha Esse banheirinho Tradicional aí ó Antigo O luxo é esse aqui O luxo é esse aqui né Que o cabra sai de noite Na chuva pra ir no banheiro Esse aí é Tom parado meu amigo Eita Olha Esse aqui é o puleiro das galinhas né Rapaz Cada galinha É aqui ó O povo não pode ver uma galinha não Que ela quer comer Pode não Quer ver uma galinha Não E aqui é as pingadas lá dentro As pingadas As pingadas aqui é Se vir buscar Seu Luiz é valente É no tiro Aqui é no tiro Bete o violãozinho pra cá não O que Acho que vai dar água ali O senhor vai fazer um poço também Não vai lá ver se tem água O poço nós olha agora Os gados estão espantados com nós aqui Rapaz aqui não dá pra ver daqui Mas que lá tem um povo É povoado ou é cidade? É Igapó Povoado É Igapó Igapó Antigo Lagoa do Imídio É povoado lá É Ah lá é povoado Aqui Lá na frente Eu vou pra lá Eu vou pra lá depois Pra lá de Igapó Olha os poços lá Dois camaradas também O que é os caras lá? É Márcio e Wagner Aqui ó É lá pra Guzorlândia né É Isso mesmo Lá pra aquelas bandas Aí ó Aqui ó As galinhas aqui aproveitam E vem dormir Aqui em cima Já tô olhando onde as galinhas dormem Já tá olhando né Sim Tô olhando onde as galinhas dormem Mas a espingarda aqui parece que A espingarda aqui não brinca não A espingarda aqui não brinca não né Seu Luiz A espingarda aqui é pernambucano Ah Seu Luiz é Pernambucano é na espingarda Olha aí ó A mente tá na casa centenária Eita Aqui é bonito demais Olha que coisa linda Aqui ó Faz tempo que eu tinha visto um negócio Já na madeira que eu tava fazendo a casa né Isso aqui era um pote de meu pai matar bode aqui ó Eita fera Eu pedi lá o bode aqui ó Ué Aqui é porque minha irmã se errou Era o pote aqui ó Me durava e matava os bodes Matava os bodes e tirava o bode aqui com força Ih Mas não matou um bode não pra nós Olha aqui ó Eu queria morar num paraíso desse Eu só tenho a cara de novo assim Mas eu só gosto das coisas antigas Aqui ó Agora vamos Sentar aqui e bater um papo Olha aqui janelinha Eita janelinha tem história aqui não tem? A espingarda vai ter a espingarda aí A espingarda é por aqui no galinheiro Olha por aí não vem mais não Não vem mais não buscar a galinha ali ó Seu Luiz é muito valente Eu seu Luiz Vou tocar uma moda de viola mais aberta lá e mandar pro senhor Beleza Que fala bem parecido com a sua vida O senhor vai ver Uma moda que nós temos lá viu Tá boa Mas obrigado aí pro almoço Pra recepção Foi show de bola Tá mais jovem Na hora Obrigado aí viu Lá lá Nós vamos seguindo aqui Vamos mostrar um lugar bonito aqui Galera do canal Viola e Fogão Eu vou mostrar pra vocês aqui Uma coisa linda Que vocês vão conhecer Um lugar mais Um dos lugares lindos da nossa região Olha Mostrar pra vocês aqui ó Olha aqui ó Ainda tem um guia turístico aqui ó Jaziel Nós estamos aonde? Serra do Pedro Serra do Pedro Pedro rapaz Lagoa do Ouro Olha E a igrejinha de São Pedro Olha a igrejinha de São Pedro Lagoa do Ouro fica Não sei se dá pra ver Olha aqui Eu tinha que vir nesse lugar Não teve jeito Vou cancelar uns compromissos Se for preciso Mas Eu tinha que vir aqui ó Mostrar pra vocês aqui ó Ele só vai É Me orientar aqui Onde é que eu tô Aqui dá pra ver Lagoa do Ouro Garanhuns Lá lá em cima Aonde? Lá em Garanhuns Depois de Lagoa do Ouro É Dá pra ver uns pontinhos Lá pros prédios Isso mesmo Aí aqui pra cá Nós temos Paranatama Aqui nós temos Saló Bom conselho Ó Serra da Prata Dos lugares mais altos Aqui ó Na minha frente ó Tá naquela serra lá Daqui dá pra ver O quanto ela é alta Mil e oitenta E poucos metros De altitude Lá Um lugar mais alto De Pernambuco Lá Aí a gente tem Bom conselho E segue aqui atrás Mas pelo menos A vista daqui Olha que coisa linda Aqui dá pra gente Ter uma noção Aqui ó Coisa bacana Eu tava Dizendo a ilha aqui Imagina isso aqui No pôr do sol Eita É lindo demais Olha nós estamos Mais alto que os urubus Será que é alto? Olha Que coisa linda Vamos formar ali Mostrar a igreja Olha aí galera Que coisa linda aí Espetacular Rapaz Nosso nordeste É bonito Bonito demais Tão pertinho aqui ó Saló aqui vai dar o que? Uns Uns É Uns 30 quilômetros Por aí Pra Garanhuns De lá de casa Até Garanhuns Dá 41 Ó Digo pra Garanhuns Dá 41 Aqui seguindo Pegando Essa aqui vai dar Uns 30 e pouco 30 e poucos quilômetros Aqui ó Lagoa do Ouro Já vem ali ó Olha Que lindo Olha Coisa bacana Eu vim Fazer um trabalho Acabei fazendo Turismo Tá vendo? Olha aí Como é bom Como é bom ter Morar em lugares Espetaculares Que nem esse aqui Nosso Norte Nordeste É lindo demais Agora a gente vai Seguir viagem Pra gente fazer Um atendimento Outro cliente ali Que a gente vai Olhar um posto De lá Linha Igapó Aqui eu tô mostrando Tudo Tudo Olha E atrás de mim Fica essa Essa Olha que Que espetáculo Galera aí Valeu Foi bom demais Rapaz Esse passeio Que a gente deu aqui Pra mim foi Importantíssimo Galera aí Deixa o like Inscreve no canal E o canal De Josiel é Sítio Voireno Sítio Voireno É da minha esposa Betty Alves Sítio Voireno Isso aí Vamos lá Deixa o like E acompanha Venham visitar aqui Aqui O dia O melhor dia De vir nessa serra Pra quem gosta De muita gente É na festa De São Pedro Dia 29 Tá cheio de gente Aqui né Isso aqui Enche que não tem Onde passar não Rapaz Que bacana Aqui do prefeito Mas se você quiser Vim assim Calma que é o melhor É Pode vir Acampar Fazer um pequeno Se quiser vir no dia Que Josiel Tá A gente combina Que ele mora em Maceió Isso E tem a sua chacra Aqui A gente vem no dia Que ele tiver E quando eu não tiver É só falar Que eu vou achar Você fica lá Traga seus parentes Com o amigo Quando tem que avisar Porque ele vai transferir As galinhas Para o Sôte Sítio Lá Para nós Para não Eu conto Quando você sair Eu conto As galinhas Valeu galera Eita Esse passeio Foi maravilhoso Valeu De bola